A ciência, eu fui estudar o darwinismo. O que eu descobri? Darwin está nu. A seleção natural, só sei, foi o mais debilitado. As mutações são deletérias. E os milhões de anos não existem. Então, eu abandonei Darwin. Eu fui, olha, eu dava aula. Eu dava aula de evolução, eu conto meus livros. Eu falava do petróleo, 60 milhões de anos. Você trabalhou para o inimigo, então. Sim. Eu acho que sim hoje, tá? Agora é contra a espionagem. Darwin não é amigo de Deus. Darwin é o grande inimigo de Deus. Da fé cristã. Isso é forte, hein? Darwin é o grande inimigo da fé cristã. Sim, claro. Darwin corrompeu a nossa sociedade. O que? Vilela. O racismo, de onde vem? Da divisão de raças do ser humano. Cientificamente corroborado. Darwin disse que vivia, no futuro não muito distante, que as raças superiores eliminariam as raças inferiores.